Isolava, ele isolava os atletas. Olha a pancada ali, a bola tá viva ali, vai marcar pênalti o árbitro. Arbitro, vai o camisa 11, vai o 11, vai o Zaza. Zaza, correu, bateu, é gol! Gol do Tubarão! Tubarão sai na frente, um para o Tubarão, zero para o Muarama. E esse Tubarão morde forte, índio! É, o Tubarão conseguiu equilibrar o jogo, né? Olha aí a saída de bola a cada, pintou o contra-ataque de o Muarama, cara a cara e o gol! Gol! O Muarama na rede! É de cara que tava armado pro Tubarão. Aí veio a roubada de bola do Filipinho, que deixou o Caio Jotinha pronto pra finalizar. Aí ele não perdoou, empata o jogo, o Muarama! 5 e 39 para o final do primeiro tempo. Tubarão na tentativa de fazer o gol. Otita finalizou! Gol! Do Muarama! O Tita, 21 na cara, é o firme, sem chance de defesa para o goleiro do Tubarão, o Gustavo, que deitou, não conseguiu chegar na bola. Vira aqui, vira aqui, vira bonito o Muarama. 12 e 41 para o final do jogo. Muarama vem, ó. Contra-ataque agora, com liberdade, golaço! Gol! Muarama! É do camisa 21 de... Muarama vem, ó. Contra-ataque agora, com liberdade, golaço! Gol! Gol! Muarama! É do camisa 21 de novo, Otita botando. Caiu o jogo. Marcelinho. Caiu o rabisco, bate, a bola vai entrando! Gol! Do Tubarão! É de Moura, camisa 18, entrou. Tubarão volta para o jogo com paciência. O rabisco deu pico para o meio da área e o Moura completou. 3 para o Muarama, 2 para o Tubarão, índio. Espera para fazer a batida, ó, trafado em cima ali. Tem jogado ainda! GOOOOOOOL! Do Tubarão! 5! Ele esperou dentro da área e só empurrou. O Lucas não teve o que fazer. Esse Tubarão é maior que branco. Esse Tubarão... Marcelinho, dentro da área, a bola vai girando, bateu para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Tubarão! Caiu! Teve paciência, trabalhou a bola, bateu firme para o fundo do gol. GOOOOOOOL! Vira! Que vira! Que vira! O jogo acabar! Jogada pelo meio! GOOOOOOOL! 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 4 para o Tubarão! 4 para o Moarama! 16 segundos de jogo! PASIC haga! PASIC! DUDO! saya mereruci ditagット! Obrigado.